Boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, estamos falando aqui de San Rosé na Califórnia e hoje nós vamos falar sobre o preço de carros no Brasil e nos Estados Unidos. Deixa eu acender a minha luz aqui, aí acho que ficou melhor. Ah, então primeiro de tudo, carro aqui nos Estados Unidos sem sombra de dúvidas é bem mais barato. Cara, tem carro sem zoeira de 500 dólares, de mil dólares, de 2 mil dólares, de 3 mil dólares. Cara, já falei pra vocês, eu comprei meu avê o 2011 automático, banco de couro, ar-condicionado, teto solar, roda de liga 15, e eu paguei 3.500 dólares nele. Ficou 4 mil depois de eu pagar todas as taxas e todos os impostos. Mas tem gente que ainda insiste em comprar carro zero quilômetro, então nós vamos fazer uma comparação de quanto custa um carro no Brasil e de quanto custa um carro nos Estados Unidos. Eu estou aqui com meu novo tabletzinho para me ajudar e nós vamos comparar este aqui, que é o queridinho da galera, Honda Civic. Eu peguei o Honda Civic EX, aqui tem o Honda Civic sedã, tem ele cupê, tipo duas portas esportivo e tem ele hatch. O Civic SE hatch é uma coisa linda. Mas vamos pegar o Honda Civic, a gente só tem o sedã no Brasil, o modelo EX, beleza? Eu entrei aqui no site da Honda e este carro custa R$ 103.400,00. É o preço de um carro bem legal. R$ 103.400,00. Beleza? Motor 2.0, 150 cavalos, automático, câmbio de 7 velocidades, rodas 17 de liga, lá lá lá. Agora estamos aqui no site da Honda, nos Estados Unidos. Olha aqui o rondinha, olha quanto custa. R$ 23.500,00. Esse carro custa R$ 103.400,00. A única diferença que eu vi neles aqui, ele também é automático com 7 velocidades, também vem com roda de liga 17, mas esse modelo aqui é um modelo 1.5 turbo de 170 cavalos. Ah, acho que é 170 ou 173 cavalos. Então, esse motor aqui é um motor mais legal do que o... É, 174 cavalos 1.5 turbo charge. Bem legal o carro. Então, R$ 23.500,00 contra R$ 103.400,00. Beleza? Quanto está o dólar hoje? R$ 3,7,00. R$ 3,70,00 o dólar. Esse preço está R$ 3,60 e pouco, R$ 3,70,00. Com a versão bruta, a gente pegar R$ 23.500,00 vezes R$ 3,7,00, vai dar R$ 86.950,00. Só colocando na mesa o dinheiro já dá uma diferença de R$ 16.450,00 no carro. Beleza? Essa é a diferença do preço pra gente começar a falar disso. Dá R$ 4.495,00. É uma diferença bem legal. Agora, vamos para a parte das minhas contas. Só em dinheiro a gente já viu que o carro é mais barato aqui. Mas como eu falei pra vocês em outros vídeos, eu não posso só fazer o câmbio bruto e falar Ah, tá o lugar mais caro, tá o lugar mais barato. Então, o que eu fiz? A gente vai pegar o salário mínimo. Salário mínimo do Brasil, R$ 4,54,00 por hora. É isso aí mesmo. É isso aí que você vai ganhar num salário mínimo. Salário mínimo nos Estados Unidos, R$ 12,00. Empacotador do Walmart, fritando hambúrguer no McDonald's, caixa atendente em qualquer loja, em qualquer coisa, o cara que vai limpar o chão lá, é o mesmo salário. Beleza? Esses mesmos profissionais. Para esse cara comprar este Civic bonitão aqui, que vocês estão vendo, não patrocinado pela Honda ainda, eu peguei o Civic porque é um carro que tem lá e tem aqui. Nós temos que trabalhar no Brasil 22.775 horas. Nos Estados Unidos, nós temos que trabalhar 1.958 horas. Beleza? Colocando 8 horas por dia, no Brasil, você teria que trabalhar 2.847 dias. Nos Estados Unidos, você tem que trabalhar 244 dias. Cara, você tem que trabalhar 10, 12 vezes mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu fiz dividido por 25, contando que você vai trabalhar 25 dias por mês. Então, no Brasil, você vai levar 114 meses para comprar este Honda Civic, para ganhar esse dinheiro trabalhando por um salário mínimo. Aqui nos Estados Unidos, você vai levar 10 meses. Então, você tem que trabalhar quase 4 anos no Brasil, 114 meses. E aqui, você tem que trabalhar 10... Não, 114 meses, eu fiz a conta errada. Dá mais? Dá 10 anos? Peraí. Peraí, meus queridos. Eu trouxe um dado errado. 114 divididos por 12... Não, 9 anos e meio. Não pode ser. Eu vou até refazer as contas de volta aqui com vocês. 22.775 horas, divididos por 8 horas por dia. 2.846, lá, 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 lá. Agora, a gente vai pegar este resultado aqui e vamos dividir por 25 dias. 113,87 meses. Vamos pegar este resultado e dividir por 12. É isso aí. 9 anos e meio. 9 anos e 6 meses. Quase 10 anos para comprar um Civic, enquanto aqui nos Estados Unidos, são 10 meses. Cara, é muita diferença. É um absurdo. O Honda Civic não é um carro de luxo, beleza? O Honda Civic é um sedã médio. É um carro aqui que você pode dar 2, 3 mil dólares de doutal de pagamento e você vai pegar a prestação de 400, 500 dólares, entendeu? E pode fazer leasing, pode comprar o carro, pode fazer o que você quiser. Enquanto no Brasil você vai ter que vender a tua alma para comprar este carro. Cara, este carro aqui faz UberX, não faz Uber Select, não faz Uber Black. Este carro aqui a galera usa para entregar a DoorDash, para entregar pizza, para entregar hambúrguer, para fazer UberX. É o cara que está indo para a faculdade. É o cara que comprou o primeiro carro. Cara, então é isso aí. É isso aí que custa, é isso aí. Agora, a reflexão, o fim de tudo que eu quero deixar para vocês aqui no vídeo é por que custa tão caro no Brasil? Por que? Aqui nos Estados Unidos a gente tem tanto os impostos quanto no Brasil. Por que custa tão caro? Por que não custa pelo menos a mesma coisa? Se você vê que a mão de obra no Brasil é mais barato para fazer este carro, então talvez você possa falar Ah, mas o imposto é mais caro. Mas cara, a mão de obra foi mais barato. E não sei. Não sou especialista nisso. Se alguém for formado aí em economia, em finanças, entender sobre essa área, por favor, me deixe teu comentário aqui no vídeo. Então é isso aí. Está gostando do canal? Está gostando dos vídeos? Me faz essa gentileza. Se inscreve aqui no meu canal. Me deixe teu like. Me deixe teu comentário. Eu vou ficar muito feliz por receber o seu feedback e por receber a sua opinião. Beleza? Comprei um tripé novo. Ó, agora eu tenho um controlinho remoto para começar e parar os vídeos. Estou tentando trabalhar com um cenário legal. Estou tentando melhorar o canal, deixar isso mais profissional e melhorar a qualidade dos meus vídeos para vocês. Beleza? Então é isso aí, meus queridos. Tudo de bom para vocês. Espero que estejam todos os bens. Valeu? Último recado. Não, mais nada. Se tiver alguma sugestão de vídeo aí, por favor, me escreve. Se quiser falar comigo, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, beleza? Valeu, pesada. Tudo de bom para vocês.